Imagine um mundo mágico, vazio à primeira vista, mas onde se escondem mais da metade das espécies de animais da terra? Bem-vindo às florestas tropicais Eu viajei por quatro continentes para desvendar a vida nas grandes florestas tropicais Em cada uma delas encontrei uma riqueza única Na série Florestas Animais, você vai conhecer cada uma das grandes florestas do mundo E descobrir o que elas têm de único E de mais bonito A CIDADE NO BRASIL